H1Z1 Battle Royale está disponível para qualquer jogador do PS4 com uma assinatura ativa da Playstation Plus, o game é gratuito, mas para jogar online a assinatura é requerida. Além disso, há pacotes opcionais de compra que te dão alguns bônus cosméticos para os personagens dentro do game, mas são opcionais e não requeridos para jogar. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, passo 1, dentro do jogo, escolha a opção, jogar como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, passo 2. A ideia aqui é entrar em uma partida solo que é o padrão do game e por isso escolha esta opção, como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, a partir daí, basta esperar a partida carregar e aproveitar os momentos de ação. H1Z1 Battle Royale também tem outros tipos de jogo, mas que não são tão explorados neste início, dos, para convidar um amigo e jogar em duplas, como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, fives, para jogar com equipes de até 5 participantes, como jogar H1Z1 Battle. Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, treino de combate, para testar suas habilidades antes de entrar nas partidas, sem compromisso com perder o embate, como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, H1Z1 Battle Royale tem alguns princípios básicos, alguns parecidos com outros Battle Royale, outros bem diferentes. Neste game, por exemplo, você já começa saltando no mapa, de um ponto aleatório, basta guiar seu personagem para que ele caia em um local específico. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, o gás é como o jogo limita o tamanho do mapa. Em H1Z1 Battle Royale, ele se espalha de maneira bem mais rápida, então tente se manter sempre dentro da área verde, sem fugir dela para não morrer, o dano é alto. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, H1Z1 Battle Royale se parece com qualquer outro jogo de tiro e ação em terceira pessoa. Analógicos movimento o personagem, x pula, bola se abaixa, entre outros botões básicos. É possível correr ao clicar no analógico, mas é preciso segurar para continuar correndo, o botão triângulo interage com objetos e faz com que você colete itens. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, há muitos veículos espalhados no mapa de H1Z1 Battle Royale. Na verdade, eles são parte primordial das partidas, então tente sempre pegar um é possível eliminar inimigos atropelando-os, logo, de maneira bem mais fácil. Não se preocupe com o dano nos veículos, pois eles demoram para serem destruídos. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, em H1Z1 Battle Royale, pegar itens é fundamental, já que eles te dão mais armadura, munição, vida e outros benefícios dentro das partidas. Colete tudo que ver pela frente, se ficar sem espaço, o jogo te avisará. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, para atirar em H1Z1 Battle Royale, basta pressionar o botão R2. Para mirar, em primeira pessoa, pressione e segure o botão L2. Há somente a opção de mira em primeira pessoa por enquanto, o que diferencia a H1Z1 Battle Royale de outros jogos do gênero. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, como em todo Battle Royale, em H1Z1 Battle Royale, você também finaliza sua partida quando morre, ou quando vence. Se perder, não se preocupe, você sempre será recompensado pela sua performance e por ter sobrevivido uma determinada quantidade de tempo. Como jogar H1Z1 Battle Royale, foto, reprodução, Felipe Vinha, para voltar a jogar, basta voltar ao menu e selecionar uma nova partida conforme explicamos mais acima. A CRIANFEVIA A CRIANFE A CRIANFE A CRIANFE Obrigado.